E ela fez esse grande, ainda faz essa grande personagem que é a Ofrásia e que chegou na televisão e as pessoas se apaixonaram por ela. Ofrásia mudou tua vida. Então, Ofrásia, na verdade, foi a personagem que era necessária pra aquele momento. Porque o Clodovil, ele precisava de uma empregada. Eu tinha outras várias personagens, mas naquele momento ele precisava de uma empregada que ficasse na cozinha com ele fazendo fofoca. E aí você foi chamada? Eu fui chamada, porque eu já estava em cartaz, com essa peça que eu fazia vários personagens. E aí aconteceu. E aconteceu. Aí foi maravilhoso. Quando você chegou na televisão e deu de cara com o Clodovil, como é que você sentiu? Ah, e eu fiquei super feliz. É. Fiquei super feliz porque eu tremia por dentro, porque eu sabia que eu ia contracenar com um tigre, né? É verdade. De bengala. Clodovil era difícil. Eu sabia o que me esperava, mas eu falei, mas esse cara vai se surpreender comigo, porque eu tenho muito pra trocar com ele. E foi uma coisa incrível. Na hora que vocês se encontraram pela primeira vez, ele falou alguma coisa especial pra você? Ele, no ar, quando a gente foi gravar, ele me surpreendeu. Porque, e ele ainda falou, ele falou, na hora que você chegou, eu não te dei muita bola. Ele me cumprimentou de longe, assim, bem distante. E eu, oi, tudo bem? Fiquei na minha. E no ar, quando a gente começou a gravar, ele me surpreendeu. Ele falou, quero te receber de braços abertos, como toda empregada deve ser recebida numa casa. E brincou comigo, e eu brinquei com ele. Que ele falou, você tá feliz? Eu falei, eu tô que nem pinto no lixo. Mas por que pinto no lixo? E aí você se desmontou também, né? A pessoa nunca viu um pinto no lixo, com alegria que ele fica. Então, eu já quebrei logo de cara. Aham, entendi. A tensão. Foi muito legal. E aí, você ficou quantos anos com ele? Eu fiquei um ano com ele. Um ano? Todo dia. É que parecia a mais, porque eu ficava todos os dias e muito tempo. É verdade. Porque esse quadro se estendeu, por conta do sucesso que fez. Você tem essa consciência que você fez parte do sucesso, da Casa é Sua, não foi isso? Com certeza. Você tem essa consciência que não foi só o Clodovil e você... Não, foi tudo. Foi tudo. Mas você esperava mais reconhecimento? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu esperava, na época, ter ganho mais dinheiro. Porque não ganhava, eu ganhava muito pouco. Então, você esperava um reconhecimento maior das pessoas naquela época ou até agora? Não, mas o reconhecimento foi muito grande. Eu me surpreendi com o sucesso que a gente estava fazendo. Porque eu estava há uma semana com ele no ar. E eu fui ao shopping no sábado. E não sei quantas pessoas me pararam para me abraçar. Um médico parou e falou assim, você está com o Clodovil na televisão? Eu falei, estou. Ele falou assim, olha, você vai fazer muito sucesso com ele. Ele falou, porque você é boa. Ele falou, eu tenho assistido todos os dias do meu consultório. E muitos assistiram por causa de você. E acabou que muita gente assistia por causa do quadro. Do nosso conjunto. Não era só por minha causa. Era porque assistia o fuxico. Não queria perder o fuxico. Aí você não pode ser tão modesta, né? Não, mas é verdade. Ele era muito bom, a gente sabe disso. Mas tinha que ter alguém muito boa também do lado dele. E tanto que ele não conseguiu me substituir quando eu saí do programa. Porque eu pedi demissão. Chegou uma certa altura do andar da carruagem que eu pedi demissão. Você pediu demissão por quê? Porque eu ganhava muito pouco. Eu estava trabalhando muito. E porque na época o Clodovil teve um diretor que eu achei que ele conduziu a coisa de uma forma errada. Entendi. Entendeu? E eu não gostei do posicionamento dele e eu pedi demissão. Então você ganhava mais fora do que na televisão? Com certeza. Entendi. Mas é... E quando você pediu demissão, qual foi a reação do Clodovil? Ficou puto. Brigou comigo. Brigou? Ficou puto. Ficou puto. Mas depois a gente começou a se falar e ele gostava muito de mim e eu também gostava muito dele. Ele queria que eu fosse para Brasília. Ele falava, vem aqui para Brasília, eu vou te mandar passagem. Eu falava, vai Clô. Ai, agora não dá. Eu era casada também e tal. Ele queria que você fizesse parte também do comitê do mundo? Ai, eu acho que sim. Eu acho que ele teria me colocado. Ficou puto. Amém. Ficou puto. Tchau, tchau.